Fala galera, mais uma live aqui do canal, eu tô fazendo muita live galera, né, porque tô com falta de tempo pra gravar e postar, então eu tô fazendo bastante live E eu não tô sozinho aqui, eu tô com o pessoal aqui, fala maníaco Olá Eu também tô aqui com o Super Bem louco A gente vai tá jogando aqui no Sky e no Motocrake Barra G Estou em live Eu sei, mas quer ver ó Pode divulgar Posso divulgar a minha live no Barra G Tem anúncio? Barra anúncio? Mas só pro VIP Ah, Barra Plot H Maníaco Cara, você pode matar os golem reprom? Beleza, calma aí Deixa eu ir na minha plot barra Ah saco, eu tô caindo toda hora aqui velho, anem Tira aquele negócio dali Esse buraco aqui no meio velho Saco Tira o puta Chogo com pouca carro GG Ó É V rubro porto Bora Vamos matar Pera aí Vem na minha plot Ven vem na minha plot Ven". Vem na minha plot 444 444 444 444 Se tivesse mais 222 ia ser 666 Cara, eu acho que a live não tá Não tô vendo ela Deixa eu ver se eu consigo Entra no meu canal Eu tô no meu canal Não tem não Ué Será que tá Velho, eu queria fazer Galera, eu vou tentar fazer um dupe ao vivo Não nesse servidor, em outro servidor Eu quero ver se vai dar Pra fazer esse dupe, velho, que vai ser muito legal Se der Falou o nome do seu canal de novo? É Marta Espaço play Agora não enchei a live Vou pegar, vou matar 2k de agora Ô, peraí Não, peraí Se não tá achando a live Eu tenho que ir Confira, né galera De garantia É sério Deixa eu ver se a live tá Uai, tá, que pra mim tá Tá, agora deixa eu Esperar Combatei até ela Não, não é velho Esperar que eu vou entrar Youtube, só Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, galera, tá muito travado Meu PC ultimamente Eu não quero ser tão do Youtube Tô achando que é a net, não é verdade? Não Ah, tem que ir pra mim tá em live Me passa o link então Passa o link Tem duas pessoas assistindo Quem são essas duas pessoas? Ninguém sabe Beleza, meu cachorro Ah, peraí Ó, o pai da Ana, oi O pai da Ana tá na minha live Não, o pai da Ana Não, o pai da Ana Emília, mãe É Ele tá na minha live Oi, mas é Não, cara É o Labemod O Flix, é o Labemod, cara Ei, gente, e aí, mas é Ahm Não, cara É Achei Achei a live Beleza Vou dar like Oi, Tainá Uh, GG Beleza, galera Ah, abri o Skype Você tá com quem? Tô com meus amigos aqui, Tainá Salve, Augusto Lunarte Salve aí, Kai É a conta É a conta do meu irmão Trolei Mas salve Ah, salve pro seu irmão, então Cara, você pode matar o golem aqui pra mim? Ah, eu mato Oxe, sustentação Morre Beleza, galera Pera aí Deixa eu ter... Ah, beleza Foi gigado pro Floodal chat Três assistindo Três Eu não tô conseguindo entrar na live Gol 70 sub Gol 70 sub Gol 70 sub, mano Oh, 68 É Gol 70 70 sub Eu vou sortear 50 golem 70 sub sorteio de 50 golem Só vai Falando barra G então 70 o quê? Golem? Barra G É, 50 50 Na minha live Canal Não 80 80 80 80 Não, é muito 55 Sub Sorteio de 50 golems Não Um pack 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 Só vai 75 75 Não 55 64 Bora colocar um 57 então Mais ou menos 10 subs 57 Beleza Mas já tem Mas já tem 57 subs Não 77 Tô viajando 67 Não 77 Já tem 68 Beleza Mata aqui velho Tô quase completando aqui O Olha o Antônio velho Coloca ele na cal aí Ah mano A dede ele não tem o Não tem o O Skype dele O Super não tem O Super não tem O Super também não tem O Super também não tem Ah então Dejeitam né Foi equificada por spawn de novo Cê quer dizer Não Bidi 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 Ah Ah perro Beleza Ai Mostrei o Skype Que saco Ah Não liga pro Skype não Mas É É É É É 75 Mesmo Hein É É Martin Gamer Y Te 3 Assistindo 3 Assistindo Manda pra ele o link do meu canal Meu Deus se não Ah eu vou mandar bora galera, a gente sube, falta pouco pode jogar achei, 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 não precisa mandar não jogando com amigos e sujos galera, quem quiser o IP tá aparecendo aqui no canto da tela aqui ó, beleza percebeu que tá aparecendo aqui na aqui, por isso que eu não vou tá colocando aí, beleza manda salve, salve pro Z, snob manda salve pra mim Z, snob e salve pro super ah, um salve pra live salve aí ah, ele mandou um salve pra live é vai, velho, se inscreve aí cara, se você tiver na live meu cachorro tá latindo oh, eu quero vender esse aqui como que faz pra vender oh, eu quero vender ah, ele compra eita eita, pego cara, quem puder tá divulgando a live aí eu vou agradecer bastante tá aqui no server e vai mandar salve né, eu vou tá mandando um salve aí vou ter agradecendo muito eles vão tá me ajudando bastante galera é, dá uma olhada no chat aí pra mim não, pode deixar, já olhei ahn, tem quantos likes na live aí? oi, meta 75 sub, só vai velho, 77 sub, sortei de 64 gols aceita Ah, que saco, chate, tá subindo muito rápido. Beleza, cara. Olha só, ah não, achei que ele tava com a mesma skin, não tô, não. Mas, cara. Peraí, eu acho que eu tenho mais, ah, peraí. Eu quero algum lugar pra vender iron pra um bom preço. Tenho que comprar iron, não, eu quero vender. Ô, Antony, se você estiver vendo a live, manda seu Skype aí de novo. Do hotel dele. Antony, manda o Skype, o seu Skype no hotel do super. Quem que saiu? É, o Bruno. Sem querer. Ah, não, ele falou que ia sair. Meta 8 trilhões, como assim? É, não, é pra o da rank up. Ah, tá, meda. Rendeu? Ah, será que ele dá? Deixa eu mandar aqui, galera. Que a gente vai ver na live aí, velho. Já vai se inscrevendo, que daqui a pouco vamos ver se foi tão sorteio, eu não sei. Sabe, é, só pra ver se vamos chegar à meta. Ah, é do outro... Ah, é do mouse, cara. É, castelei sem querer. Ô, Antony, é seu Skype... Ah, tá. Mouse, cara, aí, velho. A gente não tá achando seu Skype aqui no Skype. Ah, barra, plot, H, Antony... Barra, plot... Aceita, Antony. Deixa eu aceitar aqui o Edu. Edu, GF, tá aqui, velho. Edu, já se inscreve aí, velho, se eu não for subir, velho. O... O... Daniel... Ah, velho, foi mal, Daniel. Se a gente vai ver na live aí, barra, hotel... Daniel... Mouse. Manda de novo. Entra na live, man. Olha a live aí, galera. Só pode... Cara, você tá na live? Vocês estão na live? Eu tô, eu tô. Ó, vou até ligar aqui o som da live, né? Pra você ouvir. Mas a live não tá carregando pra mim, velho. Não sei porquê. Tá na live, vocês estão na live. Salve, que live? A minha. O sorteio vai... Rola... Se eu não chegar... Ah, se intercèbes... Subs... Nossa, valeu, cara. Tchê, Daniel. Tchê, Daniel. Cara, já se inscreve aí pra gente continuar tentando. Cês me ajudam a ter oito trilhões, velho? Claro, claro. Claro, claro. Cadê você, Anthony? Claro, sim, cara. Vem cá. Caso que... Tô colocando aqui... Vem no meu plot. GG. Vem cá, Martins. Faltam só oito subs. Deixa eu falar mais aqui. Faltam oito. Faltam... Vem cá, Martins. Só faltam oito subs. Vem na minha plot. Eu tô indo. Plot H... Super. Plot H. É, tô indo aí. A plot. Aqui atrás. Aqui, ó. Ó. Vem cá, vem aqui embaixo. Ao vivo. Vem aqui, ó. Ó. Não tem seus inscritos? Quando que ele compartilha, aí chega um montão de pessoas. Tinha que ser assim, ó. Tchau. O que? Depois dessa, velho. O que, velho? Que é que eu vejo? Essa foi pra de todas, velho. O que que eu fiz, velho? Galera, vamos de fogar. Faltam oito subs. Ele compra ou vende? Não sei. Deixa eu olhar aqui embaixo. Deixa eu ver. Ele compra, compra e compra. Ahn... 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 Barra plot H... Ahn... E a loy... A gente compra... Vamos joga no sky... Vamos joga no sky... Daqui a pouco. A gente vai lá pro sky... Live acontecendo agora. Servidor Ranked Cloud. Nossa... Eu tô fazendo... O que que escreveu isso? Não sei, cara. Não é... Não é a minha live. Então tem que ser... Tá. Peraí. Deixa eu até ver a live. Quando que eu ir na loja God, eu vou ver uma coisa. Nessa live que é do próprio servidor. Ahn... 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 Tá, galera. Vou partir aqui pra tentar fazer o duplo do servidor. Tá parando de compartilhar a tela, porque eu vou estar entrando em um canal aqui. Então... Remover-se. Vou ficar aí com subs na tela, porque eu vou estar entrando aqui no canal pra eu conseguir ver. Eu não vou estar tirando a live aqui do chat. Beleza. Ahn... 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 Galera, passa no canal do João aí. Beleza. Passa no meu canal também, galera. Eu sou super também. É... Deixa eu vir aqui. Quero que sim. Vou vir aqui e assistir pra tarde. Galera, se vocês ainda não viram o meu vídeo reagindo a alguns vídeos dos meus amigos, é... Eu vi hoje. Sério? Você viu? DG. 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 É... Então, passem lá, pra vocês verem. Ahn... Deixa eu ver aqui a descrição. Galera, eu já peguei aqui o IP. Vou me registrar aqui. Eu também vou querer, tá aí. Passa o IP aí depois. Beleza, peraí que o IP tá errado. Esse cara tá trolando. Trollando, meu. Beleza. O cara tá zoando com o nosso cara. Beleza. De boa. Beleza, galera. O cara... O cara trollou lindo, velho. Concentrar, me fala e manda o link no Skype. Tá, mas eu tenho que testar antes, pra ver se o YouTube vai funcionar, né, velho. Beleza. Beleza, é a vida de minoria? Não. Beleza. Barra... Kit. Barra e Kit. Ahn... O que que eu tenho que fazer? Vou ir pro correio, beleza. Barra e Spawn. Spawn. Galera, já vou compartilhar a tela, beleza? Deixa eu só ver se o YouTube vai funcionar. Já vou começar a compartilhar a tela aqui. Deixa eu só limpar aqui o chat, porque tá com a minha senha. É, já vou começar a compartilhar. Meu cachorro tá latindo. Chato. Beleza, já tô compartilhando minha tela. Simbora. É... Manda o link. Quando que... Tá funcionar, manda o link. Só entra na live. Que só, meu cachorro tá latindo muito, velho. Desculpa aí. Ahn... Barra o arp. Cidade, caixas, misteriosas, Spawn, loja, minas. Minas. Minas de madeiro. Vamos aqui na mina de madeira. Cadê a mina? Ali, né? Espero que tenha um machado. Tem. Deixa eu ver. Ah, será que eu tenho que comprar? Barra o arp. O barra o kit. Deixa eu ver. Kit... Tá, não posso. Ahn... Vou até que pegar na mão mesmo. Fazer o quê? Será só já algumas mãos? Vou fazer o dupe. Vai ver se funcionar, sério. Vou zoar muito. Barra o arp. Loja. Barra o arp. O arp. Loja. Se der, velho, vai ser muito top. Verdade. Mas provavelmente não vai dar, velho, porque... Ele deve ter corretido esse erro. Deixa eu ver aqui, ó. Admin. Admin. Shop. Ctrl A, Ctrl C. Beleza. Velho, meu cachorro tá latindo demais, galera. Desculpem mesmo. Deixa eu... Vou fechar minha porta aqui, galera. Rapidão. Beleza, galera. Voltei. Barra plot alto. Espero que não tenha que ter mole. Beleza, não tem. Tá latindo um pouco, tá? Dá pra ouvir. Beleza. Vamos aí, galera. Pelo latido. Ahn... Eu acho que eu vou ter que pegar mais madeira. Isso é sério? Nossa, velho. Sério que eu vou ter que pegar mais madeira? Ahn... É chato pegar madeira, né? Não precisei. Reagei. Aê. Admin. Shop. Shop. Sessenta e quatro. S. Free. Dirt. Pera aí. Não foi possível localizar o baú. Admin. Ah, pera aí. Barra Deixa eu pegar aqui Umas terra Deixa eu ver aqui Barra, admin Shop É um B Dirt Dirt Barra Warp log Warp mina Warp Espera aí galera, barra warp Minas Galera, desculpa aí pelo atirio de verdade Tem que vir aqui, velho Porque pelo visto Eles já consertaram esse erro A gente tem um servidor que não tem Não possa ter Sistema de De Loja Vai galera, perdemos o subidão Por que Saco Pegar madeira na mão Velho Barra plot H Espero que isso seja suficiente Faz um baú Faz outro baú Coloca um aqui E coloca outro aqui Um aqui Admin 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 Shop 64 S Free Dirt Dirt Foi Admin Admin Shop 1 B Dirt Beleza Deixa eu ver aqui Coloca aqui Cara, entra aqui pra ver se você consegue Tá, peraí Só vou testar uma coisa aqui na mina Tá Tá Galera, não deixe de deixar que ele gostei e se inscrever no canal dele, hein É Se esquece disso não Meu Deus, entra aqui, velho Mas você nem mandou o IP Tá na live, tá na live Vem a tela da live MC, Play, Dream, Craft Quer saber? Não Eu tô sem, deixa Eu acho que não é ser Tô entrando aí, calma aí Protagonal do plano Vamos ver Não Não tá mostrando não Não Tá mostrando na tela não? Peraí, deixa eu copiar aqui MC Ponto Play Dream Craft Ponto Com Ponto Ponto C Contro V Deixa eu Deixa eu voltar, né Galera Você Tá no MC Dream Isso Eu já joguei nesse server Eu já joguei nesse server O server é todo OP, velho Não tem esses bugs, não Eu já joguei Volto Já entrou É no Ranked Não Full PvP1 Full PvP1 Tá Peraí Entrei Entrei Não, vem aqui na minha plot Barra plot Barra plot Martins Ué, não tem como não Barra tp A Martins Tem sim Barra plot H É um leak É por causa que eu acho que eu não tava no spam Ah, tem que dar barra Spawn Ah tá, agora foi Pera Plot Vem 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 Acerte de novo Não foi não Não fui não Eu já joguei nesse server Tá, vem cá Eu lembrei até hoje Tenta comprar É, tem que pegar É, tem que pegar Me dá uma Ah, entendi Porque eu não tava dando pra comprar Peraí Você tem que deixar É, S e 1 também Eu acho que é isso Peraí Daí, me dá Me dá terra Peraí Eu não tenho não Tá, tenta agora Me dá terra Tenta comprar Você tem que me dar terra Tá comprando Eu preciso de Não, não quebra Tá funcionando Eu preciso de terra Pra conseguir Essa é pra comprar Velho Quer ver? Toma aqui Não Não, ainda não Ah Essa é pra vender Ao contrário Peraí Ah Deixa eu quebrar aqui Sabe que você tem que ter O tanto de dinheiro, né? Você tá usando o Lab mod? Aham Tem que ser 5xig Pra que? Profissional Profissional Todo mundo sabe disso Profissional o que? Esse bug Sério? Oh, consegui Eu tô comprando aqui Ó Comprar Admin Shop Um S Dirt Vai, tenta vender aqui agora Você não Você não pode comprar aqui Não S B Não Você tem que clicar Como se Para, velho Para de clicar Você tem que bater Como se fosse vender Tá indo Eu não tenho permissão Eu não tenho permissão Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Aham Coloca o nome de alguma pessoa rica, tipo um helper Talvez vai Você pode tentar também, vai Me dá, espera aí Deixa eu ver Me empresta aí É, me dá, é, me dá, é, ADD Assim, ó Não, dá pra você abrir o baú Quando eu tenho ADD Deixa eu tentar fazer o que você fala, espera aí Ah, os canais estão mutados Coloca o nome do Jamept Ele é youtuber, certeza que ele é rico Deixa eu pegar aqui no tab Pode ser esse Zeus Underline PVP 18BR Zeus Underline PVP 18BR 64B Free Não S Sem Thirst Você colocou o nome dele errado? Peraí Deus, como dizer Tá, deixa galera O dupe não funcionou Então vamos O que que eu vou fazer? Jogar no Sky É Bora pro Sky Deixa eu ver se tem alguém comentar Peraí que eu vou Eu tô entrando aqui Eu jogo contra contra no Sky Martins, vídeo novo Peraí, fica falando E aí, KKK Moleque, fica falando galera Só eu estou aqui Martins, vídeo novo Cogumelone, velho Depois eu preciso conversar com você Coloca ele na calma Ah, descobri uma coisa Super O que? Aqui, ó Fala Cadê? Oxi Só que não tem canal que eu consigo fazer isso O que que é? Por exemplo, eu consigo chegar aqui no No Cogumelone Clicar aqui, ó Eu consigo adicionar ele como moderador Igual eu fiz agora Coloca eu como moderador Só que eu vou tirar Não é porque é do meu canal Mas eu posso ficar como moderador? Não, porque é do meu canal Eu te ajudo? Passa o Skype, a gente joga É, tô em live, cara Peraí Tô em live, cara Passa seu Seu Skype 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 Para O Super Underline Gamer Com dois A's, né? Não É É Ele tá onde? No SkyMind Games? É Gamer, né? Gamer com dois A's Ele tá no SkyMind Games? Tá Então Monique é Outro É Super Gamer com dois A's Sem o Parêntese Sem o Underline? É Eu vou Colocar o meu Nick aí, ó No Na live Deixei na live Galera Eu vou Contar em vocês Eu vou Tá Mostrando pra vocês Aqui Mas É sério Se começarem Me fodarem Cara Eu não vou gostar É Aceita Sério Valera Vou ficar chateado Beleza? Não Flode no Skype É só Deixar no Ocupado Vamos ver Vamos ver se o Lope Aceitou Que eu ADD Ele na Calma Tô Entrando no SkyMind Games ADD Lá Barra Login Senha Eu não posso falar Meu login é Senha O Meu login é Senha Senha Mais Senha Ah, peraí Beleza Não é isso Galera Beleza Voltei Ahm Você Não Aceitou Barra Quem assistiu O vídeo Do Martins Vendo O vídeo Do Dos Amigos Digitam Na Live E Quem não Viu Digita Dois Entra Super Calma Eu Tô Entrando No Minecraft Ainda Barra Tel Jo Josep Gamer Onde Onde Olho Meu Cadê É Parai Barra Tel Onde Olho Meu Cadê Galera Eu não sei Onde Olho Cadê É Sério Barra Sim Sim Já volto Você Cara Já volto Sim 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 Até E Mais Beleza Cara Tá na live 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 É O lobo Não tá na live Barra Deixa eu ver se ele aceitou aqui Aceitou Vou adicionar ele aqui Na chamada R Atende R Atende Cara Tá na live Tô em live Nando Salve Gente Onde Olha O Car Cê já tem Eu como amigo No Sky Minigames Atende R Tá ouvindo Car Aham Tá Cê tem O lobo Não Entra No Grupo Galera Eu só tô tentando Ele Por causa Que ele é um amigo De muito tempo Meu Mesmo Velho Eu sou um fúm mágico Eu sou um fúm mágico Deixa eu ver KDR Zero Velho Que que é KDR? Eu sou um fúm mágico Que que é KDR? É Quanto Que você mata Por Vez Tipo Em cada partida Cê tem que matar Um montão De uma vez Meu KDR É zero Eu também Beleza Barra Se você encara Peraí Vou desligar Aqui Vamos ver Se ela atende Peraí Liga Liga Pedir Pedi pra ele Ligar Aqui Barra Mandar Para Aqui Pro Super Deixa eu ver Olá Meu chapa Olá Sabe Como é que eu Punha aqui Abre 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 Sim Sim Por que Sim Olha Deus Queimou Bolado Atende Barra É Barra Porte Not Cri Por que Que você colocou Esse nick Sei lá Estava sem criatividade Aceita Pode Colocar Um negócio Aqui Ué Barra Para Aceitar Entre Agora vou puxar Aqui Aquele famoso O famoso Do famoso O que Back to us Não imagina Eu quero jogar com vocês Luiz Cara A gente vai jogar o que Beleza Luiz Vou estar te mandando Paro Vou estar mandando Paro Aqui pro Luiz A gente vai jogar o que Famoso Velho Famoso Luiz Você que se puder Tem mais aí Velho Qual É sério Fala Eu vou puxar Calma Estava assistindo Aquela incrível Live Ontem De leve Deixa só o Luiz Entrar Ver vocês vão Danaz aí Estomper Já mandei Luiz Cara Ah Estomper Eu não posso Velho Me desculpa Cara Eu posso Te mandar Paro Agora Eu sei Qual Que a gente Vai jogar Eu quero dizer Que você está Em live Luiz Cara Eu te mandei Paro Velho Chegar Aquela Chegada Aqui na live Tá em live Tô Vamos ver Quantos likes Quanto likes Ah Eu esqueci Dá um like No vídeo Quanto likes Dá uma chegada Seis Seis GF Galera Bora Ontem Tu chegou A 10 Aqui De novo Eu sou O cubo Vádico Tá galera Puxa 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 Samu Agora Não é Mais 6 likes Não Agora é 7 Eu também posso Tá o meu Puxa 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 Samu Tem dois caras Participando Da live Manda Mano Mano Cara Luiz Eu te mandei Velho Se for Olha como É o que você me mandou Barra Barra Tel E aí Te mandei um tel Aí velho Que ele foi a loja Do Windows 10 Que é isso que você Cliquei lá Abre do nada Fala que de boa Do nada Eu cliquei na loja Entra logo no Bad Entra no famoso Ele não entrou na pare Peraí O carinha não quer entrar Peraí É de quarteto Não Pode ir Já só E a parede Manda Cara Marte Cara Luiz Velho Eu te mandei Velho Marte Deixa eu te falar uma coisa Falta um like Pra dar 10 Dá 9 Opa Opa Dá like Dá like Dá like Dá like Que ainda não deu Já dei like Tem quantas pessoas assistindo 4 Se o Martim Se chegar a 10 likes Ele vai mostrar o rosto Ele já mostrou Ele já mostrou Muita coisa Ah é Ah é Tá tirando Ele viu Até um vídeo de react Hoje Se você queria Tá ligadão Se chegar a 12 likes esse vídeo Live no programa Nessa live velho Eu divulgo o canal de todo mundo que quiser Eu faço react do vídeo Todo mundo Se chegar a 20 likes eu mostro minha face Perce galera Tá em live Barra Parte Talvez dê pra mim Ficar vendo o chat da live Porque eu tenho um notador de utilizar aqui Aí é só ver tua live Ah galera Hum Aí talvez eu fique vendo o chat da live Mandei só pra 3 Ei Se chegar a 20 ou 15 likes Eu mostro minha face no skype Já tá cheio Ouviu Aham De boa Barra de mouse Beleza galera Vou puxar aqui E que comece o PVP Ah mano Eu vou perder a morte Melhor que eu Ai Preciso me dar Alô Cara Claro que eu sou eu melhor que você né velho Claro Com a texturinha aqui da boa Eu era ruim Por causa que eu tinha um PC ruim Mas agora velho Mano Sabe o que elas texturam lá Mostrando no teu canal Eu peguei a blue Galera Só pra zoar velho Só pra zoar mesmo Quem quiser ver Que que eu tô zoando Vê a live Enquanto isso Deixa eu ver Eu sou VIP Pode chamar mais Ah beleza cara Vou te passar aqui Vou ter que tirar alguém da party Que eu vou mandar pro carinha Ah não me tira não Por favor Aham Parte Expulsa Aham parte Pera aí Tecladinho mecânico delicioso Incluir Super Gamers Ah não é possível velho Eu falo que eu não quero que eu seja expulsa Ele Meu Deus Ah vai Super Super Peraí Super Fala alguma coisa aí no chat Ué Ué O chat tá desabilitado O chat tá desabilitado Lalalalalalalalalalalalalalalalalal liaralalalalalalá Ahm Super Wam Fala Cara, entra aí, velho Ah, tá, deixa Eu vou te mandar de novo aí, Super Porque o dono da conta Deve ser compartilhado do carinho Ele tá jogando no Sky Então Não vai dar não? Aceita aí Ô, mano, eu ia chegar no meio O monstro sem visão pra pegar umas esmeraldas E quando eu vejo, 37 segundos Pra nós esmeraldas Ih, o cara tá bolado, olha lá Eita, o cara já perdeu a cama Olha quem destruiu lá Eu vi Mano, o cara já tá com obsidian aqui Meu Deus, velho E também, esse cara Que eu fui a DT, ele é bom no PvP Pelo visto, hein Se eu não venho aqui não, hein Se eu não venho aqui não, porque ele também é bom no PvP Eu nem sabia Vem, eu volto aqui Só pra você tentar mesmo Eu tô usando shaders Nossa, ele Joga na cara PC danosa, desgraçado No palavões in my life Velho, o cara fica muito bugado de shaders Se eu pensei a mó P, velho Se eu pensei a mó P, velho Não, velho, eu pensei a cara de hack, é não Olha esse cara, galera Olha isso Não vai me dizer que esse cara não tá de hack Vai me falar que esse cara não tá de hack Vai me falar Olha isso Ah, eu vou perder a cama Perder a cama Hashtag reja ouviu A vivã Matei Pelo menos eu matei Não, velho, eu vou descer a cama dele, sério Só pra ele deixar de ser trouxa Cadê o u ali, ó Cadê o u? Não, só Cadê o u? Cadê o u? Cadê o u? O u é nem português de ano Perfeito E por que falta As aulas De português Não, eu não vou falar nisso não Porque eu também sou ruim português, velho Só não falo porque eu também sou Não sou hack Meu Deus Não sou hack Não sou hack Qual que é a dificuldade de colocar um u, né, velho Mas tudo bem, deixa o cara É a vida que é um hack, né Ninguém nasce sabendo, velho Ninguém nasce sabendo Claro Tô com brisinha Cara, você não vai ficar vivo Você não irá sobreviver Eu? Não, você não Ah, o cara vai me ajudar, velho Não, velho, mata não, mata não Deixa eu quebrar Mano, eu prometo Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu vou ajudar você Não, ele vai me matar, velho O cara está lá e vai me matar, velho É quem, é quem, é quem Mata aí, mata aí, tá de boa Na verdade, eu acho que ele só não me matou Porque ele sabe que era eu Beleza Velho, o vermelho fugiu Literalmente Fugiu Estou com obsidia na cama aí Quem quiser vir, pode vir Galera, esse shader está muito bugado Deixa eu trocar aqui Bota os reus aí Que se você aguenta Light Cobou light Bem escuro, mas bem bonito Então, bora jogar com ele Ô, mano Antes que eu escutei Tu falando Quando tu estava mostrando No teu setup Na hora que eu ouvi Tu falar uma 1050 Eu pronto O cara é rico Posso ter nem mais uma 1050 em paz Mano, a minha é uma GT 420 Uma GTX GeForce GTX 1050 de 8GB Qual que tem? O meu tem 4 Atrás, 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 Martim Eu sei Aí vem sim Com o Nego Matei, matei, matei ele Matei ele Sai, super Super, atrás, super Antum, topei Velho, esse cara que está na live Ajuda, ajuda, ajuda Eu vou te matar Eu te prometo Eu vou passar Do negócio aqui Valeu Você está ferrado Eu vou te matar Valeu, falou de esmeralda Não, não Eu buguei no bloco, velho Não mata não, velho Eu buguei no bloco Eu buguei no bloco Eu buguei no bloco Ah, eu vou Ah, eu vou Mesmo que distraie minha cama Mesmo que distraie minha cama Eu vou fazer isso Não, é porque o carinho estava na minha ilha Aí ele Ele apareceu Eu achei que ele ia me matar Só que ele Ele foi embora É o carinho que está na live Mano Quem quiser que eu mate o Martins Ih, perdeu a cama aí, né? Eu? Nem aí Eu vou destruir sua cama, velho Te prometo Eu já estou sem cama Como pode ver o cara está bolado ao máximo Olha, deixa ele vir Deixa ele vir pra ver se ele aguenta Queria falar nada não, mas foi eliminado Quer que eu te elimine, Martins? Porque você pegou costa, né? Que eu vi Ah Eu eliminei Qual é o nome do menino aí que está na cama, hein? É louco Super Não, é Super Você quer que eu mate ele? Aham 100% Certeza Ah não, velho Sério que você vai fazer isso comigo, louco? Isso é sério? Eu vou morrer aqui agora, velho O verde vai me matar Peraí, todinho Então é esse todinho aqui? Matei, velho Ah, matei, velho Aconteceu Agora ferrou, velho Agora ferrou Não 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 ferrou Agora eu vou fazer o meu jitter, velho Deixa ele vir Deixa ele vir Só vem Ah não, vou morrer Vou morrer Morreu Morreu Ah, galera, eu morri Agora eu vou puxar Eu sou desse Vamos ver eles aqui Vai até que mais Não vou não O Notting está sem cama? Não Estou torcendo para o cara que não está na cal, velho O meu sub Sempre o meu sub Vai, cara Vai, é João, né? Vai, João, você consegue Olha, ele está de todinho ali Que eu matei agora O Notting, eu vou te ajudar, velho Eu vou te ajudar Só fala louco, meu louco Você é black, velho Você é black Ele é da ilha do seu lado Ele é a ilha do seu lado, velho Quem é Z-Black, velho? Eu não conheço Z-Black, Z-Black Manda para, Z-Black Mano, para onde é que o villager está olhando? Tá, cara Ele está olhando Ele está olhando para mim Ele está olhando para mim Eu estou aqui em cima Ah, tá Z-Black Eu vou fazer ele fechar a cabeça Pedro, eu vou tirar um amigo aqui da para Olha para mim Olha para mim Assenta para Ele está olhando para mim Mas está toda hora virando a cabeça Agora, eu vou te barra, parte, transferir Não, barra, parte, transferir Você já está com um gerador de esmeralda, velho? Que que é isso? Barra... Lá, bolado Barra, parte, transferir Não, transferir ainda não Ele vai, ele vai acabando puxando Z-Black, não puxa Manda, manda, parte, para o Barra, B Super Gamer Manda, parte, para esse cara, velho Eu sei que você está escutando aí na live Manda, parte, para esse cara Super Gamer Eita Manda, parte, para ele, por favor, cara Marquinhos, cadê você? Onde você é aqui? Eu estou morto Não, mas aqui, mesmo no... aqui no jogo Onde você está? Estou no meio, estou no meio Estou no meio, estou no meio Estou te vendo Oi, Super Tá, eu morri Onde você está aí? Cara, não sei se ainda está na live, velho, mas... Manda, se eu matar ele, eu venho Manda, parte, para... Super Gamer Manda É só matar ele que eu ganho agora Ainda tem o rosa, não sei se você sabe Eu sei Ah, tem o rosa, não, o rosa morreu Não, o rosa é o que matei Então vai lá logo, velho Deixa eu ver onde que ele está Manda, parte Manda, pare Ainda tem o verde, velho Eu vou atrás dele, não quero nem saber Vou matar Só tem o verde, só tem o verde, só tem o verde, só tem o verde Só tem o verde Ele também tem obsidian Eu já destruí a cama dele Já? Não viu não Não, não viu não Deixa eu ver aqui então Nossa, 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 nossa Vai Vai Mata Esse vez que me matou Ganhei GG É... Puxa Pera aí, ainda não Eu tô pedindo para ele mandar, velho Vem de primeira, velho Primeiro eu pedi de verde que eu jogo, eu te juro O Zé Black É... Se você estiver aqui ainda na live, manda para ele aí Ahn... Puxa Tu... Que... Me... Supres no game Tu... Ju... Fiquei... Mãe... Ai... Me... Ju... Manda a pare Pera velho Acho que tá fora ali de ter cargo do... Ninguém medita não posso fazer isso aceita aí super eu também vou ser campeão só que no meu aniversário não falta 3 meses acho que o meu também falta 3 meses eu falto 2 vamos ver aqui alguns comentários alguém pode olhar quantas pessoas estão na live por favor deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tem 4 pessoas GF, é por causa que eu tô na live ainda, beleza ZBlack puxa um solão velho se ele puxou eu não fui puxado, mas ele não puxou não puxa solo eita, não precisa sentar não cara, se quiser me dar um campeão velho, gostaria nossa, no meu nível ele vai ser supremo velho, dá um herói pra mim hein, dá um VIP herói pra mim é, me dá pra mim também, não, não, só pra mim porque eu sou, eu sou youtuber e ele é meu suco eu também tô zoando, tô zoando, tô zoando, se você ganhar a gente vai ter que ganhar também um VIP supremo é uns quase 200 reais, então vai dar pra comprar lendário pra todos não, o tracau aqui, supremo ele é 300 não, não é 300 não, olha, tem um Pedro aqui pedindo pra mandar salve pra você Black aí eu nunca nem vi, calma, eu sou rico não, ué, você vai virar supremo cara? dá cash então pra mim esqueceu que não dá pra comprar VIP com cash, tem que comprar primeiro VIP, depois ó, o Notting tá do meu lado velho sim cara, mas tem uma opção pelo cash, então me dá mil de cash aí, sim é, dá mil de cash pra todos? não, dá só pra mim, eles são... não, tipo, pra comprar o VIP campeão não precisa ir direto lá na loja do Sky, na loja do Sky aí depois que pode dar cash, não? vou virar supremo pelo cash sim, aí cê compra... me dá sua conta Black, me dá sua conta Black não, o Black, escuta ele não, escuta ele não cara, você vai gastar mais ou menos uns 10 mil de cash, compra 11 mil e me dá mil me dá também velho, cê tá louco, tá esquecendo de mim? não, deixa ele, deixa ele, esse cara é lixo, esse cara é lixo só cata, latinha, aí... isso eu faço antigamente não, eu vou comprar no meu niver velho, eu vou comprar no meu niver, quero... não, na verdade eu acho que eu não vou deixar porque já hackearam minha conta uma vez e minha mãe não vai querer colocar de novo apareceu no global ali? não, é barra G mesmo é barra G... mas a gente tá solo, a gente tá solo, seu lixo tá no dupla até o quarteto que tem ó o que que eu quero, ó o que que eu quero dar barra G, ban... ah, não... tava até com medo que tu ia digitar aí o que que ele tava te dando? opa, olha quem está aqui opa que caber foi esse? que caber foi esse? que tão arrasso? que caber foi esse? que até onde eu tô? que tão arrasso? que a tela é esse? oi eu nem sabia que ele tava do meu lado eu sabia que tava do meu lado então a gente tá do mesmo lado velho? não, eu tô do lado do... do Notting oi oi sai velho, sai, sério, sai tá, relaxa, eu não vou de estresse só vou correr aqui peraí peraí eu não lembro se tu mostrou o mouse, né? no... incrível setup lá não vi teu mouse eu não vi teu mouse não não? eu também não vi não sério velho, que não apareceu no mouse? não apareceu não não, peraí, apareceu sim velho eu não lembro o texto eu não vi não eu até mostrei meu díter nossa, então eu vou ver de novo lá depois então, né? não, peraí, vocês viram qual? eu vi o que tu mostrou o... 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 set up não eu mostrei minha casa é aaa eu mostrei sim agora eu tenho... agora eu não sei velho se eu mostrei ou não mostrei. Ah, depois eu vejo o vídeo lá de novo, né? Talvez a câmera bugou, né? Ué. Ué. Até eu vou ver, velho. Nossa, velho. O azul é quem? O azul é quem? Ah, tá. O azul? É o Azip alguma coisa aí. Ô, louco, não corre não, velho. Eu tô indo ali na minha ilha rapidão. Beleza. Ô, eu não tô indo pro screen do meu Minecraft. Ah, eu tô com a telinha do Minecraft pra poder ver os comentários do cara. É, me cheguei no Void, velho. Ah, obrigada aí por deixar o Esmeralda na ilha, tá? Ah, cê tá zoando. Ah, não, agora cê... O que que cê foi falar, velho? Eu vou ruxar muito em você agora. Tô brincando, ainda faltam mais quatro Esmeraldas. Velho, deixa eu pegar o Diamante agora. Deixa eu pegar o Diamante. Ah, não vai deixar, não? Beleza, então. Beleza. Nossa, agora o cara... Nossa, mano, antigamente tu tomava uns combos pra mim. Hoje em dia eu... Antigamente. Antigamente. Agora eu que sou combado aqui. Não, agora tu não me mata de novo, não. Velho, se eu te matasse, velho, cê era muito Noob, sério. O seu Noob? Agora que eu percebi que eu te dei... Acabei de te dar um Diamante. Percebeu? Obrigadão aí. Ô, Super. Oi. Bora matar ele? Bora. Ele tá muito forte, pro meu gosto. Pra mim tá tranquilo. Nossa, esse hitzinho aí de longe, tipo, de leve. Ok. Tu deu um hitzinho de meio de longe aí. Vai, galera, olha isso aqui também, como que ele não quer, né? Opa, ninguém viu. O que foi isso? Ninguém viu? Emeraldinha aí que eu vi. Acho que eu não tô com a Lave aberta. O que é o de Hacker? Oxe, imagina. Hacker não. Tá vendo, Martins, onde que eu tô? Eu vi. Filho da mãe, velho. Eu tô vendo isso aí fazendo uma ponte. Super, segura ele um pouco aí, velho, que eu vou fazer uma coisa. Ah, não, velho, eu vi, eu tô na minha cama. Filho da mãe. Opa, acho que alguém se ferrou, hein? Não, já matei. Não, na verdade eu morri. Nossa, velho. Não, eu não acredito que era tudo, velho. Ah, eu tô com o trimpão. Ai, velho, o cara que pediu o par e que tá me matando. Não, não. Não. Você não fez isso. Você não fez isso. E olha que o cara fez ponte direto pra minha ilha. Você não fez isso. Vem, super, tá com medo? Ah, vai lá, ó. Vem. Tá com medo? Você não fez isso. Tá com medo? Vai lá, eu tô aqui pra... Vem. Eu acho que não, peraí, teu time... É por causa que eu deixo até que youtuber pra tu, ou seja, eu não sei que time tu é. Vem cá. E teu time laranja. Ah, tá. Não, o laranja ele tá comendo. Sou eu, laranja. Ai, peraí. Não, velho, tô com raiva, 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 vou morrer. Você acha que eu não vi esse nickzinho aí pular em cima da minha ilha? Ah, não, peraí, eu vi isso aí, hein? Eu vi um machadinho aí na tua mão, você acha que eu não vi não? Ô, tirando. Ô, o que que você acha de eu quebrar essa cama? Não! Agora eu vou ir direto, velho, eu vou ir direto, vou ir direto. O que que você acha de eu quebrar essa cama? Vem. Ah, eu tô aqui na sua cama, velho, é só quebrar a cama agora. Quebra aí? Pode? Quebra. Beleza. Sai, supim! Ah, velho, eu vou roxar tanto em você agora, velho, que isso? Corre. Sai, supim! Não vem não. Nossa, velho, o cara que tá na live, a gente tá em x1. Nossa, tio. A gente tá em um x1 aqui, velho, frenético. Que o cara não tomou cabelo, o cara não tomou cabelo. Sai, sai. Nossa, que culpa. Quebra, 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 quebra. Ele renasceu, renasceu, renasceu. Agora ele fica aí. Agora ele fica do outro lado, agora eu posso quebrar a cama dele. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, quebrei. Morri. Quebra a minha também, quebrei. Morri, mas quebrei. Mouse aí, cara, que tá na live, mas, cara, sei que veio primeiro, então... É. Quem vem primeiro é... Quebra a tua cama. Ah, mas você veio, velho, você fez ponte, tentou me matar, mouse. Não! Eu vi isso aí, o cara morreu sozinho. Ah, velho, o cara pegou pela casa, pera. Morri. Super, eu vou te deixar com ele aí, velho. Enquanto isso, tenta eliminar o verde aqui. Cara, Black, depois eu tinha dedo... A dedo? Depois eu tinha dedo aqui, velho, porque... Beleza. Time! Time! Eu não queria time, agora eu queria time. Cara, não pode. Eu comecei, agora não dá pra parar não. Se alguém experimentar isso, velho, é bom nós dois, velho. Então, mouse aí, mouse aí, mouse. Tchau, 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 tchau. Consegui fazer ele gastar o ATNT dele. Matei. Mouse aí, velho. Mouse. Galera, mouse aí, cara. Desculpa, eu só não gosto do like na live. Tipo, provocou agora a gente. Não dá disso. Não, não vou nem dar ideia. Você sabe que ele tá vendo a live, né? Ah, eu errei muito agora essa bola de fogo aqui. Ah, a configuração do meu PC, cara. É um PC da NASA. É um E5 inteira, com a hora E5. Só comprar um PC da NASA. Não, até o dele. Ah, velho. Que isso? Eu quero morrer pra ATNT. Beleza, cara. Que boas. Tá difícil aí ou super, velho? Moriu. Super, tá difícil aí, velho. Sério? Não, não me mata não, não me mata não. Ele tem hobby? Deixa eu ver. Não. Não? Não vai me achar. Su... Ô... Ô, dois vê um, não vai. Ah, Lope, eu vou te ajudar. Lope, eu vou te ajudar. Não, eu tô vendo aí tudo. Não, eu tô indo pra sua ilha. Porque eu vou pra ilha dele, velho. Sério. Não. Não, não vem não. Super, super, super. Cuidado aí, velho. Ai, minha Deus, socorro. Não, velho. Não vem não. Eu vou lá ajudar o super, velho. Sério, calma. Ah. Ah, velho. Morri. Ah, velho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bugando aqui. Cara, eu tô de shaders. Tá muito bugado, sério. Se eu conseguir te matar, velho, você é muito nulo. Pera aí. Opa, errou. Nossa, mano. Não fiz. Filho da mãe. Não, foi. Sai, filho da mãe. Super, você morreu? Aham. Ah, velho. Você tem como você assustar o chat da party? Ahn? Opa, pera aí. Você tem como você assustar o chat da party? Por quê? Não, você tem como? Tô na F1. Pode ir. Ah, não, 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 não. Pô. Ô, o cara aqui do rosa tá full de amor. Ih, tem. Ele tá sem KB. Vê que segue. Vai aí pra tu ver como é que ele tá. Onde que ele tá? Ô, é só pra mim ou ele tava sem KB mesmo? Deixa eu ver, velho. Já pode... Já pode tirar da F1, velho? Não. Não. Depois que eu apertaria F3, D, velho. F3 e o D junto. Ah, o cara tá sem KB, velho. O cara tá sem KB, o cara tá sem KB. Aperta F3 mais o D, rápido. Tô apertando. Já apertou? Agora tira da F1. Agora tudo que tinha mandado de mensagem sumiu, não? Sumiu? Eu sei. Aperta T aí. Pode tirar da F1. Desliga o hack mil. O rosa eu acho que ele é chitado mesmo. É mesmo. Não toma KB, não. É, ele... Ele é hack, velho. Ele tava antes KB, aí por isso que ele... Não é? Ah, por isso que ele matou, então. GG. Vou tomar um pé. É que ele bão. Vai tomar aqui. Ah, eles são gravados. Aqui ele bão. Ah, não. Mas é isso, ó. Mas ele pulou. Pois, velho. Tô vendo ele voltar aí? Não, ele volta. Sempre quando que a gente joga, é... A gente joga com hack ou... Pessoa boa no PvP. Galera, bora jogar no trio, eu acho. Será que é uma... De um lag demais. Trio e quarto. GG. GG. Foi banido. Foi? Foi. Boa. Abandonou a partida, quer dizer que foi banido. Não, na verdade, quando ele foi banido em partida, parece que ele foi banido aí o motivo, não? GG. 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 Foi banido. Deixa eu ver, eu tô do lado de alguém. Quem é? Deixa eu ver. Eu sou o... Eu sou... Eu sou o azul. Eu sou o verde. Eu sou o verde. Eu sou o verde. Eu sou o laranja. A gente todinha que tá do meu lado. Ah, mano, até agora ninguém se... Eu tô do lado do Black. Eu tô do lado do Black. Manda, tipo, eu tô vendo ali o chat da live, ninguém até agora mandou mensagem nenhuma e tal. Nossa. É perda. Nossa, todo mundo... Eu acho que todo mundo tava na live, velho. Veio jogar com a gente. Deixa eu ver. Tá bom, Black. Tá bom. Beleza, cara. Não, tem três assistindo. Tem três. Tem três. Agora só vai ter dois. Que é eu e o... O... Notinho. E eu. São três. Meu nome é Leonardo. Tá, pode falar Leonardo aí. Leo, qualquer coisa aí. Ah, mano, eu tô adiantado do meu lado. Eu também vou sair só pra eu ver se... Eu posso sair da live? Pra eu ver se melhora o FPS? Mas algum depois tem que ficar. Mano, eu tô aqui olhando. Eu tô a cento e poucos FPS aqui. Eu posso ficar vendo a live. Então tá, você vai ficar vendo aí. Ah, então vou ficar vendo. Por causa que tá muito bom. Eu tô a cento e trinta e três, porque... Mas eu tô de cheiro. Eu tô a cento e trinta e três. Eu tô a cento e trinta e três. Ué? O que 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 aconteceu aqui? Não falhe nada pra você. O que 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 aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? eu era o laranja ele é LX mano cara de lixo nossa ele colocou o bloco pra cair no Void ele pegou a esmeralda velho, acho que ele vai ficar com item de Dima eita pega susto mano todinho apareceu aqui de lado corre mano todinho ta querendo dar uma de ruchador depois bora jogar Skywars sim sim mano todinho ta querendo dar uma de ruchador ele ruchou pra minha ilha aqui a parte para mim nossa tio o story aqui ta boa como que usa esse mod ai do CPS que fica o W A S D L M B esse é o case depois me manda pra eu colocar esse é libmod eu tenho libmod me fala como que ele tem que escrever tu vai precisar reinstalar ele não precisa não não eu tenho libmod nossa ai 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 esse combo foi lindo galera só que eu morri velho infelizmente mas eu comboi o cara lindo velho pera ai ah não velho eu to usando libmod sai zebloek velho sai zebloek nossa nem te combo não sai zebloek ele vai destruir minha cama velho sai daqui zebloek sai daqui zebloek nossa ai esse daqui esse doeu zebloek esse doeu eu vou até em mim aqui falei nossa mano que shaderzão esse ai nossa senhora to vendo hein como que tem que escrever pra aparecer esse W A S D tem que tem que ler as instruções do do libmod depois me fala como coloca o libmod qual que é o versão do seu libmod deixa eu ver o o o manda o o super cê ta cê ta aqui velho eu to acabando de entrar em sky por que o super gamer para para não é o para para o super e passa o seu skype velho esse rosa ele ta ele ta brincando com a minha cara velho não é preciso ô Márcio oi fala sabe que tu deixou tua tag de youtuber né aham e tu deixou ela assim né ó sim eu sei ta youtuber e tu deveria ter colocado assim não não só o y é maiúsculo só o y é maiúsculo só o y é maiúsculo com o tag é só o y que é maiúsculo velho esse rosa pra mim era melhor fazer assim ó esse rosa ta tirando comigo velho tô percebendo aí tô vendo aí alguém me ajuda com esse rosa pra mim que eu colocava pra mim eu colocava assim ó e pra um t mais é esse é melhor é igual do muster e do rai ô mano da onde é que tu tirou esse mine original com essa conta ai agora tu tem dois mine original no caso só um cuidado não é a mesma conta é a mesma conta só trocou o nick então aham tô lá no mojang e troquei o nick ele hackeou a minha senha velho não meu mine esse que o cara é muito rico 1050 um pc literalmente gamer é gamer no caso né é vale como gamer deixa o cara jogando a cara mesmo opa ninguém ta se ta ninguém ta falando nada aqui no chat da live ta meio estranho isso aqui opa o que que ta acontecendo galera quero saber cadê meus subs cadê meus subs queridos subscribes tem dois assistindo que é eu e mais um eu acho eu é é só tem eu e ele nossa valeu pelo menos dois ta aqui né tipo de leve vocês quiserem divulgar em algum skype seus ai velho eu divulguei com meus três amigos nisso aqui eles já se manifestaram mas pelo visto um não ta em casa o outro ta em foi ali comprar pilha ah não velho z black velho esse z black velho ta tirando comigo e eu como sempre lagado da vida eu acho que eu vou cair de servidor ah o z black vai quebrar minha conta eu vou cair de servidor eu acho nossa tio lagou tudo eita eu já quei de servidor duas vezes nossa eu quase caio agora internet z black velho z black me deixou como dois coro velho c 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 só um assistindo agora. Eu acho que não aparece o que vocês estão assistindo. Só o da outra pessoa. Bola, eu acho que eu vou entrar na minha outra conta mesmo, só pra dar like e completar 10 aqui. Eu vou criar uma conta aleatória aí, porque eu acho que meu irmão trocou a senha da outra conta. Sabe qual é o bom de estar assistindo a live dele? É aquela que, tipo, eu vou saber o que tá na tua hot, o que tá no teu invi, então né? É, essa é a desvantagem de eu fazer uma live. Beleza, é o moleque que tá voltando aqui. Eu vou dar F5 aqui na live, rapidão. Tá, F5, beleza. Eu acho que tá tranquilos, aí... Se batesse assim, eita, é, talvez o Martins pode gravar, é, jogando só com webcam. Ah, é, só que a gente tem que comprar, né? Eu não tenho webcam. E o Face? Face, como? Web... Mano, tu poderia usar, sei lá, tipo, qualquer celular. A câmera lá do aquele celular lá que tu tava usando pra reagir. Sério? Pode usar? Isso, eu não sabia. Dá. O Z, o Z, o Z, Black. Eu me choquei no Void. Ó, velho, eu tô todo lagado aqui. Mano, tu só precisa fazer uma coisa. O quê? Pega o teu celular, conecta no teu PC, aí vai ter aparecido umas opções no teu celular. Aí tu aperta em uma que vai tá, tipo, que compartilha a câmera, essas coisas assim. Galera, eu vou ver. Aí eu já volto. Aí depois tu só, só colocar a câmera certinho, vendo o teu gravador se tá funcionando como uma webcam. Aí eu acho que funciona. Z, Black. Mano, tem um que tá off. O Super Game tá off. Não serve, ele ainda não é um. Beleza, galera, voltei. Como eu morri, né? Eu vou ter feito um chato e fazer isso. E gravar com webcam, assim é muito mais da hora. Ah, aí o povo vai reagir. Mano, tive uma ideia. Uma ideia muito boa. Só que eu não sei se tu vai ter coragem de fazer, né? Por quê? Tá corajoso. Sou. Tu gosta de jogo de terror? Por quê? Não. Só olha o chat do... Eu acho. Eu acho. Não sei nada, que eu vou instalar as coisas de férias. Não. Errou. Mano, isso não chega nem aos pés do jogo que eu vou te falar. Eu sei que roda no teu PC. Eu sei muito bem que ele vai rodar com... Muito bem no teu PC. Posso mandar? Não, fala o nome. Resident Evil. Ah, Resident Evil, eu jogo de porra. Sete. Vocês já estão jogando outro? Não. Mano, eu já joguei esse jogo. Cara, eu já coloquei. E agora? O que que eu faço? O quê? Eu coloquei... Eu coloquei o meu celular. E agora? Parece só as... 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 Aqueles negócios lá que quando tu conecta o cabo no teu... Peraí que eu tô instalando no meu computador aqui um... Um... Um aplicativo aqui do... Tô vendo aqui o chat da Live aí. Ah, mano. Acho que até agora o chat falando foi um... Vamos ver. Mano. Ah. Não acho que não agora o que é eu. Eu não sei, velho. O que que eu faço? Peraí. Aqui, achei. Beleza. Aqui, ó. O meu Windows também é 10, tá? Tipo, não precisa... Tá, mas eu faço. Beleza. Tá aqui. E agora? O que que eu faço? Eu quero muito ligar o webcam, velho. Tipo, quando tu coloca lá... Não aparece uma opção de tipo... Aparecem as opções quando tu conecta o cabo do computador até o celular? Conectei. Apareceu? Tomo. Conectei. Não, tipo, aparece no celular. Aqui, ó. Conectado ao PC. Tá, deixa eu olhar aqui. Instalar software. Instalar. Instalado em seu computador. Tá, instalar. Pronto, aperta OK. Sim, e agora? Eu tô OK. Não, já apertei. E agora? Onde que eu vou? Nossa, o cara tem um Xbox 360 ali. Aquilo ali é verdade? É. Tem. Nossa, tio. Humilha. Tá, é... Vai lá no teu gravador, rapaz, então. Tô aqui. Tô, tá. Pra mim na live ainda não tá aparecendo não no gravador. Pica nele lá. Abre teu lado. Eu não tenho a opção, gente, de colocar o webcam. Tem. Isso eu sei que tem. Aqui, ó. Seu nome. É, deixa eu ver se ela não tá se filmando. Não tá ligar o webcam. Calma, eu esqueci onde que é. Vem ali no geral, deixa eu ver. Cadê o geral? Cara, sério. Eu sou muito cego, velho. Se der, eu nem sei onde que eu vou colocar, velho, no meu celular. Tá, eu já coloquei em um lugar bom. Stream. Saída. Vivo. Não. Teclado. Avançado. Hum... Não tá aqui. Galera, se alguém souber, me fala aí, por favor. Rapidão, eu vou ver aqui. Deixa eu ver aqui se culpar. Rapidão, eu vou usar ele aqui. Eu vou assistir um vídeo aqui rapidão. Pra ver se eu tô certo mesmo. De uma coisa. E se eu estou ciente do que eu estou falando. Eu não sei. Deixa eu vir aqui. Mover. Sim. Vamos mover esse aqui também. Mover. Sim. Funcionar. Não. Oi. Não chamou? Não, contador de subs. Ok. Desce. Remover. Beleza. Galera, eu vou estar resolvendo isso aqui, né? Vamos ver se a gente descobre. Se alguém souber, me fala aí, por favor. Depois a gente vai mais isso aí. Tô procurando pra você. Beleza, não é isso. É, eu vou jogar. É, vai ralor. Espera eu entrar no Mine. Espera eu entrar no Mine. Eu vou jogar um pouquinho de Sky Wars aqui, beleza? Pera aí, pera aí. Não, pera aí. Eu vou jogar um pouquinho de Sky Wars. Vou jogar um pouquinho de ranqueado. Não, ainda não. E o... Pera aí. Pera aí. O ranqueado não dá. Eu também não tenho 100 vitórias. Eu quero que essa conta é nova, como eu tinha sido ranqueada. Aí ela é nova. Ah, eu sou o dono da party. Legal. Velho, o baú fica mexendo. É muito estranho. Esses meus shaders. Ah, mano, eu vou morrer. Tô vendo isso. Sabe que eu puxei, né, velho? Sei. O Black já morreu de cara, velho. Ah, mano, eu tô correndo de uma tal de Andressa que tá aqui no fisco. Volta aqui, Andressa. Volta aqui, volta aqui. Velho, alguém manda no hotel do ZBlack perguntando qual que é o Skype dele aí, velho. Porque ele quer que a gente ia dedê-lo e ele... E eu não posso dedê-lo agora, velho. Pergunta pra ele aí, velho. Manda no marro até o pra ele. Eita, pega. Sai daqui, mano. Sai daqui, sai daqui. Não quero. Não quero, Delido. Você pegou alguma coisa aqui do meio? Pegou tudo, velho. Ah, não. Não acredito que você pegou tudo. Não peguei, não. Mas eu tô do lagado, nem em vida. Eu nem em vida. Nossa, velho. Com bem lindo o cara aqui agora, velho. Mas eu acho que eu vou morrer. Não, morri. Mano, tem que perceber que nesse serve aqui os de 10 anos, que tem 11 anos, comba mais do que os mais velhos. Eu tenho 10 anos. Nossa, velho. Mitei. Mitei, velho. Bora, bora. Velho, eu tô com dois coras. Sério, se você vir, velho, você é muito covarde. Mano, pera aí. Ó, rapidão. Vem aqui no piste. Eu vou deixar uma maçã em um paulo. Não, eu tenho habilidade da maçã. Eu tenho habilidade da maçã. Tô quebrando aqui. Eu tô na pare. Eu acho que tá, Tio, na pare. Deixa eu testar. Tá. Não, tá não. Manda a pare. Não, tá não. Não, tá não. Não, tá não. Sai fora, velho. Sai, sério. Eu tô com quatro coras. Tá, relaxa. Não vou, não vou, não vou. Relaxa. Manda a pare. Não dá, o menino, é, o máximo, a capacidade da pare. Doce. Ei. Mas antes eu tava na pare. É por causa que o ZBlack tinha te convidado. A capacidade de player normal, só pode convidar três. Mas antes eu tava na pare. Martel, ZBlack, 02, qual o seu Skype? Vou te ter a DD na cara. Oh, meu Deus. Ele passou, ele passou, ele passou aí no Skype. Passou. Olha a DD aí, ô. Não, velho. Manda pra mim. Ah, tá. Não, vou. Esse Skype aqui. Ah, dependível. Esse Skype aqui. Beleza, achei uma regém. Bora. Valendo. Pera aí. Tá, eu vou... Pera aí, eu vou... Pera aí, eu vou digitar pra ele aqui. Vou... Vou... Eu tô em PVV com o Todd, filho. Quero nem saber de você pegando o restinho, velho. Quero nem saber. Nem meu, nem dele. E aí, você descobriu, velho. Três, seis, cinco, nove. Três, seis, cinco, nove. Você descobriu o Black que saiu? O Black que saiu? O Black que saiu? Não, ele não tá aqui. Três, seis... É, não, descone como que faz aí. Ah, mano. Meu negócio aqui travou todo. Meu Minecraft travou todo. Galera, deixa eu... Ai. Aqui. Ah! Calma. Tô abrindo alguma coisa. Ahn... Ah, nossa. Beleza. Aqui, ó. Quero abrir. Mano, eu acho que o PC dele é melhor do que o do LG. GJ. Que droga por quê? Por causa do LG, o PC dele fica todo cagado em live. Ele tá de boa. Tipo, ele fica 300 FPS, sem cheiro. Quando ele coloca... Ah, eu só... Ah, mano. Eu ia ter o ADD na copa. Cês vão colocar o... Na parte? Eu acho que cê ia com o menino lá. Galera. Alguém pesquise aí pra mim, velho, como que é? Pesquise aí o gamer. O... Mas eu quero. É, como que... Coloca o webcam pelo celular. Na live do computador. Tem que... Pegar também o gravador, né? Porque vai que... É, o governo é a estúdio. Tem que pegar o meu... É, o governo é a estúdio. E que eu pego, não é? Nem vi. Não quer nem vi. Só puxei enquanto... E o dia foi isso, eu... E o dia foi isso, eu... E o dia foi isso, eu não tô na brata? E o dia foi isso, eu não tô na brata? E o dia foi isso, eu não tô na brata? Então alguém me deu de aí e me põe na cola. Mas eu não tô usando, meu céu. O que que ele tá usando no céu? Então já tem micro. É por causa que... É por causa que eu, agora... Ele tinha falado que ele tava 8%. Opa, opa, opa. Tampa aqui. Coloca esse peitoral. Começa a lançar. Targa egg naquele cara ali. Sai correndo. Dá um tapa, dá dois tapas. E agora, só matar. Ô, puxei. Pera aí que eu tô em partida. Aí chega outro. Achando que vai me matar. Aí também morre. E me dá meu fudima, né? Não queria falar nada não, mas eu tô fudima, velho. Vocês vão me colocar na pare? Vamos, calma. Beleza. Deixa eu ver antes que eu acho os caras. Opa, maçã. E arco. Lá, achei. Tem eu e o cara ali. Que aparenta se eu tá forte, mas eu estou mais. Nem tô vendo se pode dar sombras aí, não. Nem tô, nem tô mais, não. Opa, um tapa. Sério, se eu só conseguir ligar o IPC, Eu vou estar jogando com o mouse e cam ou teclado do cam. Você que sabe, é o IPC mesmo. Não, pera aí. Mouse e cam, mouse e cam, você nunca mostrou o seu mouse? Tô me jogando voz e golou. Mano, a live pra mim, ela tá, tipo, aparecendo muito antes, tá ligado? Velho, vocês já pesquisaram como que faz? Não fala, velho. A live tá ficando grande. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que alguém... Ó, tem o Todd Nunes falando, joga aí, ó. Joga. Depois manda a pare pra mim. Se conseguir. Eita, aí, foi. Vocês já pesquisaram? Mano, meu foco é o Marte. É matar o Marte. Velho, eu já quero saber. Vocês já pesquisaram? É o menino aí que não tá na pare. É bom pra ele pesquisar. Eu tô jogando também. Ah, velho, pesquisa aí, por favor. Tá. Aqui, tô no Minifist. Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Eita, pego. Agora eu morro, agora eu morro. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Ah, lagou. Pra mim, lagou. Ó o cara de hack, ó o cara de hack. Ah, mano, esse é o Black que me matou. Ó o cara de hack. Esse tal de... The God in it there. Mano, acho que eu vou ter que fechar meu Google, porque eu tô muito lagado. Super Gamer saiu. Velho, e aí, o que você achou? Alguma coisa aí, velho? Tô pesquisando. Enquanto isso, galera, eu vou tentar descobrir, velho. Esse que você dá barra amigo lista aí, só tem um amigo celular. Eu vou ter um aplicativo no telefone e no PC. Deixa eu ver aqui o aplicativo. Se for o que eu tô pensando, é o pago. Ele falou que é pago? Não. Qual que é o aplicativo? Vou te mandar o nome do... É... Da... Do nome do aplicativo. Começa com que letra? Aqui, ó. Como que é o nome dele? Me falei. Porque eu... GG Black, velho. Alguém avisou pro Black que eu tô arrumando minhas coisas aqui, velho? Ah, velho. Isso aqui é... Se eu não me engano... É pago. Tá, eu avisei aqui. Ó, olha como eu sou claro. O Martin tá fazendo negócio pra ativar Facecam. 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 Facecam na live. Ah, então não vai ter como não. Acho que é tudo pago. Vou entrar no Sky. Aqui, achei ele. É grato, é grato, é grato, é grato. Mano, eu vou ficar usando a StagePack. Espera aí. Ô, mano. Parece que tá usando na live aquela tal de blue alguma coisa aí. Aham. Ah, então vou baixar ela, que ela é bonita. Gostoso. Não seja pago. Ah, é grátis, galera. É grátis. Só que eu não gosto de... Foi por causa de mim que você conseguiu isso, tá? Eu que tiver ideia que você... Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem... Tô zoando, velho. O GG. Beleza, e o que eu fiz, velho? Algum vi o que eu fiz? Eu não sei. Pois é. Espero que a celular tenha espaço, velho. É, não tem. Tem que desistalar alguma coisa. Qual o celular mesmo, qual é a marca dele? Não sei. Nunca nem vi. Tipo, fala se ele é da Samsung, alguma coisa assim. Sony. É, mano, tava aqui procurando vídeo, né? Que tava mostrando as texturas do nada. Beijo, a casa eu mato. Vai mandar party. Daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo isso. Peraí, tá? Achei aqui. Tem que ter no PC mesmo. Tá usando a Dark Blue? Tá usando a Dark Blue, é? Aham. Cara, eu não sei usar isso. Como que usa? Eu não tava vendo tutorial aí. Não sou eu, não. Tá, hein. Beleza, não posso falar. Enquanto eu tô aqui na... Deixa eu abrir aquela... Cadê? Eu não tô encontrando a textura. No vídeo lá que eu tô botando no descrito. Aqui, textura e packs 1.1. Cadê? Será que se eu chegar aqui, abrir o meu gravador que eu usei? Eu não sei. Ah! Ou máquina. Máquina. Peraí, galera. Tive uma ideia. Rapidão. Webcam Drive. Deixa eu ver um aplicativo que deve ter webcam aqui. Vamos pensar em algum aplicativo. Alguém olha o chat da live pra mim, por favor, enquanto isso? Pode olhar aqui. Ah... Eu olho. Aqui. Fecha aqui. Beleza. Beleza, então. Ah... Eu... Barra... Teo... Ai... E... Gondon... Eu... BFV. Tô em... Em... Life. Usa... O... O... Mar. Mar. Na moral, eu tô com barilhantela aqui, mas me fala, onde é que eu pego o download aqui da textura aqui, ó? Tipo, eu já cliquei lá no link da tua descrição. Eu não tô encontrando download em lugar nenhum aqui. Qual que você quer? A Dark Blue, essa aqui, ó. Olha aqui, na minha tela aqui. Tá na minha tela. Peraí. Vamos ir. Beleza. É... Desce. Desce mais um pouco. Ah... Desce. 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 Peraí, só um assim. Desce. 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 Aqui, ó, onde é que baixa aqui, ó Mano, peraí, então Eu vou consultar aquele incrível Google tradutor, tá ligado? IP, web, câmera, fio, USB, webcam Deixa eu ver se esse aqui vai dar alguma coisa, galera Galera, pra quem não sabe Nossa, gritei aqui agora Nossa Pra quem não sabe, esse aplicativo Ô, beleza, não vai instalar, não? Esse aplicativo é pra eu conseguir instalar todos os aplicativos Que são de Android do PC Resumindo Aceitar E não quer instalar, que delícia Tá, tá instalando Ah, meu Deus, peraí Ah, então é só procurar o nome do texto na internet, não? Mais fácil Tem um cara que edita por ti, ó Beleza, eu vou instalar o celular aqui de garantia também Oi, então quer dizer que tem um cara que edita pra tu, ó Não, é... é porque um amigo veio aqui em casa e ele editou Só esse vídeo Entendi Pobre, o que galera vai que dá a minha webcam? É, mas eu preciso de uma webcam primeiro, né? Também, né? Sei lá Sei lá como é o webcam, ué Martins viu o vídeo novo Peraí, cogumelone Cogumelone tá na... Não, log não Cogumelone tá aqui, ó, na live Martins viu o vídeo novo Que vídeo novo? Meu, velho Não tô sabendo disso nada, não O que que aconteceu? Não tô sabendo disso nada, não Vou que nem vi O vídeo foi isso Não tô lembrado, não Esse falando aqui, galera, né? De boa Ah... Não tô com sono Mano, deixa eu parar de acompanhar pra ela, senão eu percebo a morrer Já vou Ah, parou de compartilhar Aí, por favor Tira foi essa que tá, honra Tira pra lá Ô, para de peidar a super Oxe, a gente tá super peidando Um... Uh, mais dame de inglês 6 o inglês ta ligado 1 o 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